Salve rapaziada, tudo certo? Ó, já vou mandar o papo. Eu preciso que vocês confiem em mim e assistam esse vídeo até o final, porque mano, hoje eu vou estar passando uma das melhores caos, juro. Vou estar mostrando para vocês um inventário, um inventário temático, que na minha opinião é um dos mais bonitos do CSGO e um dos mais únicos. Poucas pessoas montam inventário com esse tema, então pô, você será um dos únicos aí e o melhor. Eu estarei ensinando a como montar esse inventário gastando pouco e você pode até me perguntar, cachorro, se esse inventário, mano, é realmente muito, muito louco, por que você nunca montou um pra você? E mano, a resposta é simples, tá ligado? Primeiro que eu sou apaixonado por roxo, esse inventário não é roxo, né? Então eu sempre dei prioridade por skins mais coloridas e segundo que, mano, não dá pra negar, tá ligado? Eu já falei sobre isso várias vezes aqui no canal. Em toda a minha história como colecionador, muitas skins eu comprei pelo hype, tá ligado? Nunca pelo preço, mas sim pela história e pelo status social que ela tem dentro do jogo. Mas ó, confie em mim, porque hoje eu estarei ensinando vocês a como montar o inventário branco do CSGO gastando pouco. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Gente, rapaziada, no final de junho eu postei esse vídeo aqui, ó, mostrando como montar o inventário preto gastando pouca grana, tá ligado? Dei várias opções. Algumas skins mais caras, outras mais baratas, mas nenhuma fugindo do tema, que é ter um inventário preto, um inventário dark, podemos dizer. E hoje, o contrário disso, como montar o inventário branco. Galera, vamos partir daquele princípio, que na minha opinião é o mais importante, de que na hora de montar o inventário branco, pô, montar o inventário branco barato. Se você tem muita grana, apenas ignore isso. Agora, se você tá buscando economizar, não tá em sentido comprar skin pra PP Bizon, Teco Teco, Galil, não sei que você joga muito de Galil, enfim. Então, na hora de montar o inventário barato, eu seleciono skins para as armas que, na minha opinião, são as mais importantes. Faque e luva, obviamente, AK, M4 ou M4-1S, né, vai do gosto de cada um, AWP, Desert Eagle, USP e Glock. Aí, se você tem um pouquinho mais de dinheiro, você pode pegar uma Scout, uma, sei lá, MAC-10, uma MP9, alguma skin de alguma arma que você também utiliza bastante. Mas eu foco nessas. E, mano, eu garanto pra vocês, o inventário branco que eu montei, juro, tá sensacional, tá muito econômico. E, mano, eu preciso de verdade que vocês partam do princípio de nunca acreditar em ninguém. Então, não acreditem no que eu tô falando. Eu vou falar uma parada aqui. Não acreditem em mim. Vai, pesquise, compare pra ver se eu tô mentindo ou não. O inventário branco que eu montei, eu selecionei skins que eu encontrei na Dash Skins. Ah, é sua parceira. Você tá falando isso que você é patrocinado. Mano, a Dash Skins, diferente de todos os outros sites do Brasil, é um marketplace. Então, lá você usa a plataforma deles para anunciar as suas skins e comprar as skins de outras pessoas que anunciaram. A Dash Skins não é um site que você apenas vai chamar no Facebook e aí você, enfim, vai pedir aí uma avaliação do seu inventário e eles vão oferecer muito pouco na sua skin. Não. Esse tipo de trabalho é desonesto? Não. Mas não vale a pena. Ajuda em alguns momentos, tipo, ah, putz, preciso vender a skin agora no Pix, não posso esperar alguém comprar. A Dash Skins também, né, compra de maneira instantânea. Vale a pena? Não. Só se você estiver no desespero, prestando dinheiro pra agora, porque o Pix cai em minutos. E, ó, detalhe, a venda instantânea do site da Dash vale muito mais a pena do que qualquer outro site do Brasil. E aí, aquilo, não acredite no que eu estou falando. Vá, pesquise e compare. Ah, mas tem um buff. O buff lá, site Naze, é o que realmente vale a pena, lá é o lugar mais barato. Mano, lá também é marketplace. Só que você vai ter que encontrar alguém de confiança pra te vender renminbi, que é a moeda chinesa. Vai ter taxa. A Dash é um marketplace brasileiro. Por ser marketplace, mano, quem entende já, né, já sabe o que eu estou falando. Enfim, inventário branco, gastando muito pouco. Mostrei o preço aí de cada skin pra vocês. E dê opções mais caras, mais baratas. Vem comigo, se inscreva no canal se você gosta desse conteúdo. E assista até o final. Porque um item separado já é bonito. Já é um item legal separado. Agora, as skins juntas ali, o conjunto, mano, é sensacional. Confia no pai. Então vamos lá, rapaziada. Começando pelas skins de pistolas. USP, Glock e Desert Eagle. Eu selecionei aqui duas skins diferentes pra USP. Porém, eu darei uma terceira opção que... Pô, dá um tom legal também pra esse inventário. Começando pela opção um pouco mais cara. A USP White Out, Minimal Wear. Você tem a opção, sim, da USP Printstream. Que é uma USP muito recente. Que foi lançada. Porém, mano, é uma USP mais cara. A USP deu um branco. Ela combina muito com esse inventário. E, mano, muito mais barata também. Então você consegue aí, no site da Dash, por cerca de R$56. Sendo que na Steam, essa skin custa pelo menos R$76,50. É uma skin muito bonita. É uma skin muito legal. Pra quem achou essa USP cara, tem a opção também da USP Torque. É uma USP muito baratinha. Tão baratinha que você pode pegar uma Factor New Stat Track. Por R$18,00 na Dash. Tem várias lá por esse valor. E na Steam, uma Factor New Stat Track. Custa quase R$25,00. Uma skin legal, mano. Poucas pessoas falam dela. É uma skin muito antiga. De maio de 2015. Que eu, particularmente, né, avulsa. Não gosto tanto. Porém, pra criar um inventário temático. Mano, vale muito a pena. Não estava nos meus planos. Mas a USP Bilhete para o Inferno. Mano, ela também combina muito com esse inventário. É uma USP de duas cores, né. Ela tem preto e branco. É uma USP, inclusive, que eu sugeri no vídeo do inventário preto. Mas tem muitos detalhes em branco. E combina também com o inventário temático desse vídeo. Dá um contraste legal. Confia. É uma skin bem barata, inclusive. Não é tão barata quanto a Torque. Mas é mais barata que a de um branco. Glock 18. Rapaziada, tive que dar uma adaptada. Mano, pesquisei muito. Olhei cada skin de Glock que existe no CSGO. E a real que não existe uma skin de Glock onde a cor dominante é o branco. Então, eu optei pela Glock Neonor. Combina com o inventário. Combina muito com o inventário. Tem sim ali um branco que chama atenção. Que se destaca. Que vai combinar com a sua luva branca. E com a sua faca branca aqui. Ainda nesse vídeo eu irei falar sobre. E ela vai chamar atenção. Porque além do branco, ela tem algumas cores ali chamativas. Enfim. Eu recomendo aqui a Glock Neonor Field Tested. Pra quem quer economizar um pouco mais. Aqueles que tem um pouco mais de grana. Mano, podem ir na Field Tested StatTrek. Que StatTrek é o Contador de Kills. Enfim. A Neonor Field Tested na Steam. Você encontra aí por cerca de R$43. Na Dash eu dei uma pesquisada. Eu encontrei aqui mais de R$10 por R$34. Então tá valendo muito a pena. É comprar e lucrar. E Field Tested StatTrek na Steam. Custa R$130. Na Dash eu encontrei também algumas ali. R$7 mais precisamente por R$105. Então, mano. Tem jogo. E a que é outra, hein cachorro? E a que é outra, mano? Skin de Desert Eagle branca. Não falta. Vou recomendar aqui duas. Que são sensacionais. Juro. A primeira. Pô. Talvez aí a skin de Desert Eagle mais queridinha da galera. Tô falando da Desert Eagle Print Stream. É uma skin mais cara. Então eu recomendo aqui uma Well Worn. Uma bem desgastada no caso. Mano. Na Dash tem 7. Cada uma custa R$200. Porém. Na Steam. Você vai pagar R$260. Pô. R$60 é uma baita de uma economia. Agora. Se você ainda acha cara. Tem a Desert Eagle Mecha Industrial. Que mano. É branca. É tão branca quanto a Print Stream. E é bem baratinha. Então a Minimal Wear. Na Dash. Você consegue ali por mais ou menos R$22. Enquanto na Steam. Você terá que pagar aí mais de R$30. Galera. Eu tô comparando com o preço da Steam. Pra. Pô. Não citar. Né. O nome aí de outros sites. Mas. Eu garanto pra vocês que. No Brasil. Disparado. Melhor preço. Não acredite em mim. Vá. Pesquise. Porque a Dash é Marketplace. Tá ligado. E é o único Marketplace do país. Então. Sabe. Não tem como competir. Uma coisa. É um Marketplace. Um lugar que. Pô. Disponibiliza ali o espaço. Para as pessoas anunciarem. Outra coisa. É uma loja que. Vai comprar. Pra revender. Tem que colocar a margem em cima. Eu tô mandando a real pra vocês. Enfim. Duas skins aí de Desert Eagle. Que pô. Na minha opinião. Vale muito a pena. Ah. Outra opção aqui. É a Desert Eagle Mecha Industrial. Porém. Com contador de kills. E aí. Pra dar uma equilibrada no preço. Você pega né. A StatTrek. Com contador de kills. Porém. Ao invés de pegar a Minimalware. Você pega a Field Tested. E aí mano. Na Dash. Tem oito dessa. Por 39 reais. Enquanto na Steam. Pô. Mais de 50. Outra boa economia. AWP rapaziada. Mano. Inventar o branco. AWP. Não tem como. Não falar. Da Alpia Zimov. Que na minha opinião. Mano. É uma das skins de AWP. Mais bonitas do CSGO. Assim. Das acessíveis. Deixando de lado. Dragon Lore. Medusa. Desert Hydra. Mano. Eu acho a Zimov espetacular. Tanto que eu não abro mão. Eu tenho duas no meu inventário. Eu sou apaixonado por essa skin. É uma skin de preço mais elevado. Na Dash. Encontrei seis. Por 360 reais. No caso. Todas. Well Warned. Mas assim. Difícil achar algum desgaste. Muito semelhante a Field Tested. Lembrando que. A Zimov. Não existe em Factory New. Nem em Minimalware. A AWP. A Zimov. Apenas. Field Tested. Well Warned. E Battle Scare. Enfim. Pode pegar. A AWARN. Vai estar bem limpa. Bem clean. Beleza. 360 reais. Não é pouco. Ok. Mas. Na Steam. Tá. 460. Então pô. 100 reais de economia. E caso ainda não esteja bom para você. Vamos falar agora sobre. Uma das skins de AWP. Super injustiçada. Pô. Essa skin. Muitas pessoas nem conhecem. Mas. Ela é realmente sensacional. Eu tô falando. Da AWP. Warm God. Adeus Minhoca. É um nome estranho. Enfim. Mano. Com 19 reais. Você consegue pegar uma Minimoware StatTrack. Eu encontrei várias na Dash. Por esse valor. Na Steam. Ela tá custando 25 reais. Né. Então você tá economizando aí 6 reais. Mas mano. Na hora de montar o inventário. Cada centavo no final ali. Faz a diferença. Essa skin. Ela é muito bonita. E ela tem um scope preto. Por ter o scope preto. Ela abre margem. Pra você deixar a skin mais bonita ainda. Colando um adesivo ali no scope. Um adesivo dourado. Né. Pô. Fica sensacional. E é uma AWP muito barata. Né. Assim. Eu. Eu tô recomendando aqui. Uma de 19 reais. Que é a Minimoware StatTrack. Mas pô. Ah. Não quero StatTrack. Beleza. Mais barata ainda. Vai pagar menos de 10 reais em uma. E é uma skin que mano. Vale a pena. Entra em um servidor de WS. Coloca ela na mão. Pô. Ela é muito antiga. Ela é de abril de 2015. Então assim. Tem muita gente que nem sabe que ela existe. Eu ainda faria um vídeo. Só sobre ela. Porque é uma AWP. Esquecida. E é muito louca. M4A4. M4A1S. Você aí. Você joga de A1S. Ou de A4. Eu tô usando só M4A4. De começo eu estranhei. Pô. Um ano jogando de M4A1S. Mas. Depois de uma semana. Você pega o jeito novamente. Aí mano. Fica safe. Enfim. M4A4. Uma opção apenas. Rapaziada. Que é a M4A4 Asimovil. Não encontrei nenhuma outra skin ali. Que talvez. Combinasse com o inventário. O problema. É que a M4A4 Asimov. Assim como a AWP Asimov. É uma skin um pouco mais cara. Né. Então. A M4A4 Asimov. Well worn. Tem set. Na Dash. Por 310 reais cada. Ainda assim. Vale muito a pena. Porque na Steam. Uma M4A4 Asimov. Tá custando 430 reais. Ou seja. Você tá economizando aí. Mais de 100 reais. É muito dinheiro economizado. E mano. Eu vou mandar real pra vocês. Em jogo. A M4A4 Asimov. Mano. Se pá. Ela é mais legal. Do que a AWP Asimov. É uma skin realmente. Mano. Muito, muito louca. Eu acho que se eu não usasse a HAL. Se pá. Eu prefiro a Asimov. Do que a Poseidon. Por exemplo. É uma skin legal. Não dá pra negar. Né. É assim. Infelizmente. Não tem uma opção de M4A4 branca. Um pouco mais barata. Porém. M4A1S. Temos opções legais. Né. E nesse vídeo. Eu quero falar exclusivamente. Da M4A1S. Meca Industrial. A mesma skin lá. Que eu recomendei. Pra Desert Eagle. Ó. Presta atenção. Uma M4A1S. Dessa. Field Tested StatTrek. Você vai pagar aí. R$200. Tem cinco disponíveis na Dash. É cara. É. Mas é muito louca. E tá um preço bom. Porque essa mesma skin. Na Steam. Tá custando R$270. Então. Pô. Uma economia interessante. Agora. Você tem a opção de deixar tudo isso. Um pouco mais barato. Pegando a M4A1S. Maka Industrial. Não StatTrek. Né. No caso. Sem o Contrador de Kills. E eu odeio a M4A1S. StatTrek. Vocês sabem. E eu prefiro muito mais. Uma não StatTrek. Enfim. Uma não StatTrek. Field Tested. R$89. Na Dash. Mais precisamente. R$89. E R$80. Enquanto na Steam. Quase R$130. Então. Uma economia aí. Tipo. R$40. Faz muita diferença. Vamos agora. Para a skin de AK-47. Eu quero falar aqui. Sobre AK-47. Vukum. Porque. Na minha opinião. É uma das skins. Mais bonitas. Do CSGO. No geral. Eu amo essa skin. Juro. Eu sou apaixonado. Acho que. A skin. Em si. É perfeita. Tudo ali combina. Mano. É muito louco. É uma skin que você compra. Não se arrepende. Não perde valor. É uma skin muito estável. Antiga no CSGO. Preço não cai. Se mantém. Só que. É uma skin um pouco mais cara. Porém. Eu acho que vale o investimento. Na Dash. Eu encontrei 5. Por R$650. Cada. Ah. Cachorro. Tá caro mano. Uma K Vulcan. Field Tested. Por R$650. Tá valendo a pena? Pô. Eu que te pergunto. Na Steam tá R$2.000. Na Steam tá R$2.000. É isso mesmo. Acima de tudo. É uma compra segura. Então. Tá valendo muito a pena. Há outras opções? Tem a AK-47 Azimov. Aqui na Dash. Tem uma aqui. Field Tested. Stat Track. Né. Com contador de kills. Por R$220. Sendo que na Steam. R$300. Tem uma. Minimal Wear. Cara. Uma Minimal Wear. Por R$175. Sendo que na Steam. R$240. Então. Uma outra ótima opção. Se você tem muita grana. Pô. Hidropônica. Uma skin de AK. Fenomenal. Mas aí. É muito cara. Muito rara. Não acho que vale a pena. Foge do tema do vídeo. Vai de Vulcan. Ou de Azimov. Que você não irá se arrepender. Confia no pai. E pra tudo isso ficar. Louco. Insano. Eu vou recomendar uma faquinha aqui. Que literalmente não tem skin. Porém. Diferente de todas as outras facas. Em sua versão Vanilla. Ela não é cinza. E nem preta. Como a Shadow Daggers. Ela é branca. E 100% branca. Eu tô falando. Da Bayonetta. Sim. Da Bayonetta Vanilla. Na Dash. Eu encontrei 3 por 2.080. Pô. Eu sei. É uma faquinha cara. Mas na Steam custa 3.000 reais. Agora. Você tem opções mais baratas. É que eu acho que essa Bayonetta. É incrível. Assim. Combina demais. 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 Demais com esse inventário. Se você tem mais grana ainda. Mano. Pega uma luva Kingsnake. Ou uma Snow Leopard. Juro. Essa Bayonetta. Combina demais. Demais. Se você tem um pouco mais de grana. Vai atrás de uma Kingsnake. Não tem. Por enquanto. Na Dash. Mas sempre aparece algumas lá. É uma luva cara. Mas que pô. Fica muito louca com esse inventário. Ou então. Uma Leopard da Neve. Que mesmo esquema. Mas também é uma luva. De preço elevado. Agora. Mesmo sem luva. Com essa faca. Seu inventário fica insano. Ah cachorro. Mano. Essa faca tá cara. Eu até queria. Mas não dá. Queria uma mais barata. Tem como? Tem mano. Qualquer skin Damasco Steel. Sério. Pesquise por alguma skin. Damasco Steel. Em português. Aço de Damasco. E aí. Eu só digo uma coisa. Tá ligado? Tenta mano. De preferência pegar uma Field Tested pra baixo. Factory New. Mano. Evite. A não ser que esteja pra um preço bem abaixo. Minimal Air e Field Tested é melhor. E aí cara. Pega a faca que você prefere. Tá ligado? Eu gosto muito de Flip. Porque a Flip normalmente é um pouco mais barata. A Falcon. Não deixa de ser uma boa opção. Ursos. Ursos é polêmica. Tem gente que gosta. Tem gente que não gosta. Mas ó. Dá um ligue. Tem uma. Ursos Aço de Damasco. Stat Trek. Testado em campo lá na Dash. Por R$520. Sendo que na Steam. Uma igual. Tá custando aí. Cerca de R$840. Então. Enfim. Pesquise. Veja qual faca você mais gosta. E mano. Repito. Não acredite no que eu estou falando. Vai e pesquisa. E aí você verá que eu não tô mentindo. Enfim. De qualquer maneira. Eu estarei sorteando um inventário desse pra vocês. Skin de AK. Alp. M44. Usp. Glock. Deagle. Um inventário desse. Pra uma pessoa. É só ir no Instagram da Dash. Arroba Dash Skins. Vai lá no último post deles. Post que inclusive eles falam sobre esse inventário branco temático. E comenta lá. Hashtag Vim Pelo Cachorro. E aí daqui uma semana eu vou escolher o ganho aleatório. E a pessoa escolhida receberá um inventáriozinho desse. Ó. Se o vídeo em 24 horas bater 10 mil likes. Aí eu mando até a faca. Beleza? Enfim. É isso guys. Se vocês gostaram. Se inscrevam no canal. Muito importante pra mim. Comenta aí o tema de um próximo inventário. Eu tava pensando em trazer outro tipo de tema pros inventários. O inventário fogo. O inventário gelo. Enfim. Ao invés de ficar apenas ali em inventário da cor X. Ou inventário da cor Y. Eu quero a opinião de vocês nos comentários. É importante pra mim. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E passe aqui todos os dias para não perder nenhum vídeo. É isso aí manos. Eu e o Rian vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal. Que eu acho que é um 3, 3, 7. Falou. E se inscreva no canal.